A CIDADE NO BRASIL Amor tão inocente Que fez o melhor pra gente Mas não foi sobrevivente A tanta fúria da paixão Amor simples como de criança Segura pela mão, gira e dança Soltando bolhas de sabão Sopradas pelo vento São lembranças que me causam sofrimento Tudo mudou, crescemos pro amor Por tão pouco a gente se cobrou Foi desgastando o que existia em nós E hoje aqui estou Segurando o que sombrou A carta confumada que um dia me deixou A como eu queria voltar no tempo E ter mais uma vez o nosso amor Amor tão inocente Que fez o melhor pra gente Mas não foi sobrevivente A tanta fúria da paixão Amor simples como de criança Segura pela mão, gira e dança Soltando bolhas de sabão Sopradas pelo vento São lembranças que me causam sofrimento Tudo mudou, crescemos pro amor Por tão pouco a gente se cobrou Foi desgastando o que existia em nós E hoje aqui estou Segurando o que sombrou A carta confumada que um dia me deixou Tudo mudou, crescemos pro amor Por tão pouco a gente se cobrou Foi desgastando o que existia em nós E hoje aqui estou Segurando o que sombrou A carta confumada que um dia me deixou O que sombrou A carta confumada que um dia me deixou